Oi, 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 amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá, meus amores? Então, o vídeo de hoje, meus amores, é de uma resenha, tá? Do perfume da Iliana, tá? Que eu falei... Eu mostrei na caixinha dos produtos da GQT, tá? E falei que ele era pra mim e eu ia fazer a resenha se eu gostasse muito dele, entendeu? Aí, como eu adorei esse perfume, eu vim falar um pouquinho mais pra vocês, tá bom, meus amores? Se vocês querem saber a resenha sobre o Iliana Glamour, é só cair coladinho no vídeo. Ele vem assim nessa caixinha, tá? Super bonitinha, né? Ele é 25ml. O preço dele, que ele está na revista, é de 20 reais, tá? Ó, o vidrinho dele é super fofinho, tá, gente? O cheiro dele é maravilhoso, gente. Pra quem gosta de perfume doce... Mas doce... Não aquele doce de... Sabe? De dar ânsia, não. Esse aqui é um doce muito gostoso, assim, que eu posso dizer. Muito bom mesmo, gente. Eu não sei explicar. É só vocês... Tendo aí pra vocês usarem, sabe? É o Glamour, né? A vidrinha dele é assim, super fofinho. E eu vou ler um pouquinho sobre o produto pra vocês, tá bom? Que vem escrito na caixinha dele, tá? Os toques dele, tá? A... A nota deles, meninas, é... São as... São as primeiras expressões que se tem na fragrância. Formadas por notas mais leves e... Notas que ele promete ficar no nosso corpo, tá? São a alma e personalidade da fragrância. Formadas por notas mais encorpadas, jasmin, orquídea, acássia e damasco. Notas de fundo. São as notas mais pesadas de uma fragrância. Responsável pela sustentabilidade e durabilidade do perfume. É... Pate com... Uli, tonka, afam, musk, baunilha e caramelo. Ele é uma... Um perfume oriental, mas sensual, tá, gente? É... Eliana ensina uma fragrância que traduz a sua finalidade e glamour através de surpreendentes combinações de flores e frutas com toques de valmilha. Eliana em glamour. Sotificação em cada detalhe. Gente, eu só posso dizer que esse perfume aqui, gente... Lembrando que eu não gosto muito de perfume doce, tá? Eu tenho um Mô... Ele é bem docinho, assim. Eu uso lá de vez em quando pra mim não jogar fora, tá? Que é da Natura. Mas esse aqui, gente, super amei. E fora cá a embalagem... Olha essa embalagem, gente. Que tudo, gente. A Eliana viu cada detalhe desse perfume mesmo, gente. Esse aqui são as miniaturas, tá? E tem os grandes também de 100ml. Esse aqui é de 25, tá bom, meus amores? E a resenha do perfume... Maravilhoso. Ai... Hum, que cheiro, gente. Foi essa. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa o meu joinha. Se inscreva aqui se vocês não são inscritos, tá bom? Fiquem à vontade no canal. Hum... Super beijo no coração. E até o próximo vídeo, amores. Tchau, tchau.